Confira o resultado das votações da 30ª Sessão Ordinária, realizada no dia 13 de agosto. A maioria dos vereadores foi favorável ao projeto que prevê ressarcimento pelos agressores em caso de violência doméstica e familiar ao Sistema Único de Saúde sobre serviços municipais de saúde prestados às vítimas. Foram aprovados em regime de urgência o projeto de lei complementar que propõe a permissão de utilização de rampas de ferro removíveis nas guias rebaixadas de garagem em locais onde foram realizados serviços de recapeamento asfáltico, até que o nivelamento adequado seja realizado pela administração municipal e a proposta do Poder Executivo que abre no orçamento fiscal do município crédito adicional especial no valor de R$ 32 mil para a proposta inerente à Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura. Foi prejudicada pela ausência do autor a análise em urgência do projeto que determina revogação da lei que dispõe sobre a concessão e instalação de serviços de publicidade em mobiliário urbano. Foram aprovados ainda a proposta que diz respeito aos serviços de transporte por aplicativo em Rio Preto para que haja pontos oficiais de embarque e desembarque de passageiros, a criação do programa Nota Fiscal premiada no município e o projeto de lei que obriga a notificação de motoristas cadastrados pelas empresas de transporte por aplicativo nos casos de descadastramento, suspensão e outras penalidades. O único veto na pauta foi rejeitado pelos vereadores, mantendo o projeto que assegura direito às gestantes de receberem repelentes para o mosquito Aedes aegypti nos postos de saúde do município. Todas as informações sobre as propostas que tramitam na Câmara você encontra no site do Legislativo. Basta acessar riopreto.sp.leg.br